Foram cinco anos muito ricos, cinco anos de muita experiência, cinco anos de muita doação, cinco anos de muito desafio, um trabalho muito interessante. Eu penso assim que eu cresci muito no conhecimento dessa cultura daqui local. Eu sempre costumo dizer que não é difícil sair do Brasil, o mais difícil é entrar neste mundo, neste costume, nesta cultura daqui. Então foram cinco anos assim que nos primeiros anos foi bastante desafiante, bastante até sofrido, porque nós não conhecíamos a língua, eu e meu colega Padre Liberto, não conhecíamos a língua, não conhecíamos o povo, não conhecíamos a realidade, muito pouco. Então foi preciso entrar pouco a pouco, pouco a pouco, pouco a pouco, mas foi muito interessante. Esta igreja que está aqui atrás de mim, esta catedral, uma bonita igreja, vai completar cem anos, cem anos. E aqui, em Namuno, iniciou o cristianismo nesta província de Cabo Delgado. Graças à ajuda da igreja que sofre, é que nós conseguimos reabilitar esta igreja. Senão não seria possível, impossível reabilitar esta igreja. A metade dela não era possível nem sequer celebrar, porque caiu pedaço da igreja, estava a cair. E agora, com a vossa ajuda, foi possível então reabilitar, e eu quero então agradecer imensamente esta ajuda.